A primeira vez que eu vi o eu te amo Era mentira E eu como um bom pisciano aceitei A primeira vez que construí meus planos Dividi a vida Tudo era um castelo de areia, eu falei Toda culpa é sua e você sabe Me apaixonou por vaidade, era mentira Sadismo, maldade Teu sorriso, manipulação Só pra me manter na sua mão Coisas vazias, você foi covarde E eu não sabia que o amor tu ia E que o teu beijo era armadilha E eu não sabia que o amor tu ia E enquanto eu conto, dói ainda Mudar meu jeito, cor e corpo nunca bastaria Se eu escrevesse mais de mil canções, não passaria Você roubou o que é de bom em mim É por isso que eu digo Maldito Maldito dia que eu te dei carona aquele dia Maldito foi o tempo que você me possuía Maldito dia que eu te fiz aquela melodia Maldito Eu não sabia que o amor tu ia E que o teu beijo era armadilha E eu não sabia que o teu beijo era armadilha E eu não sabia que o amor tu ia E eu não sabia que o amor tu ia E eu não sabia que o amor tu ia E eu não sei muito E eu não 감사ro que o meu beijo era armadilha